Você sente medo. É uma carga boa ou uma carga ruim? É ruim. É um sentimento ruim. Esse sentimento ruim gera uma energia ruim. Consegue entender isso? Mas no teu caso, o medo não foi legal? Num certo ponto? Até um certo ponto. Pra isso você precisa trabalhar os seus sentimentos. Insegurança é ruim? É, você se sente mal. Porra, tem um monte de coisa ruim. Não é que eu tô dizendo que é ruim. Se você sentir, você vai dizer. Isso é ruim. Ou seja, você sentiu isso. Apesar de realmente ser um conceito, mas qualquer pessoa vai concordar com isso. Qualquer ser humano vai concordar com isso. Existem sentimentos ruins e existem sentimentos bons. Assim como um sentimento muito bom é o amor. Tem gente que mata por amor. Tem gente que mata por amor a Deus. Não tem? Não teve as cruzadas? Sim. Por isso que eu vejo que a energia por si só é só uma energia. Não, mas a gente vai chegar lá. Ah. Então, tudo no universo é energia. Tem energia boa e energia ruim. Conforme eu fui caminhando, eu entendi que realmente eu entendi. Na verdade, hoje eu entendo isso. Na hora eu não entendia. Mas eu sentia. A gente precisa se reunir toda hora da energia boa. As coisas boas. Que aquecem teu coração. Que fortalecem tua fé. Que fortalecem tua esperança. Tá entendendo? Esperança é outro sentimento bom. Otimismo é outro sentimento bom. Que você pode cultivar. Você decide sentir ele. Sabe? E isso eu não entendi lá naquela hora. Isso eu entendi durante a caminhada. Porque existiram vários momentos que eu tinha todo o direito de reclamar do que estava acontecendo comigo. Tinha mal. Eu lembro muito bem o dia que isso aconteceu. Que mais foi visível, na verdade. Uma das coisas que mais me marcou e que me assusta até hoje é o barulho de uma tempestade na Amazônia. Tô sozinho, de noite num abrigo mal feito porque era isso houve primeiro vento chegando. E o vento ele vem balançando as árvores. É um barulho absurdo, cara. E vem ver medo. Eu começo a sentir medo. E aí eu dizia não, Deus, por favor, não deixa chover. Por favor, não deixa chover. Por favor, não deixa chover. E aí começava a chover. E aí começava a chover e eu dizia por favor, Deus, então não deixa chover forte. Deixa eu fazer só uma chuva fraquinha. Não sei o que lá e tal. E aí o quê? Chuva forte. Chuva, 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 chuva. Mas nesse dia meu abrigo até tava mais ou menos. Só que aconteceu uma coisa muito doida, cara. Começou a lagar de baixo pra cima, velho. O solo encharcou. E aí começou a molhar todas as minhas coisas. Começou a molhar dentro. Eu não sabia como me ajeitar dentro da barraca, do abrigo. Eu pegava minhas coisas. Eu tava com uma bermuda que ela ficava toda molhada. E aí ficava frio porque vem com vento, cara. É muito frio. Aquela minha camisa eu botava os braços pra dentro ficava ali tentando aguentar o frio e o bicho não dava. Aí depois eu abraçava a minha perna e quando eu via a minha costa tava doendo aí eu caía assim caía na lama. E no meio de tudo isso cara com fome cara, fome doido demais, velho. Mas enfim e aí eu tava no meio daquilo tudo aí de novo veio uma voz disse assim tu não pediu tanto pra não chover? Choveu. Olha essa chuva aí. Cadê aquele aquela tua fé toda naquele Deus que vai fazer as coisas pra ti? Cara e aí eu percebi claramente que nessa hora eu tinha uma decisão pra tomar. Ou reclamava ou não reclamava, cara. E eu tinha todo o direito de reclamar. Sinceramente. Eu podia sim se eu quisesse reclamar e dizer porra essa chuva, bicho. Por que que tá chovendo? Pedi tanto pra não chover. Vai mudar alguma coisa o teu problema, velho? A chuva vai parar. Reclamar não vai mudar nada. O que reclamar vai fazer é tu trazer essas energias negativas ruins e tu vai começar primeiro ela é um pensamento que é resultado de alguma coisa. e aí ela vira um sentimento. E aí tu começa a alimentar esse sentimento ruim. E ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai tomando conta de ti. Mas até então tu tava reclamando? Cara, uma coisa ou outra. Como eu tô dizendo assim, esse dia ficou muito claro pra mim porque eu ouvi essa voz perfeitamente e eu vi que naquela hora eu tinha uma decisão pra tomar. Então, até então era uma coisa meio assim às vezes eu reclamava, às vezes não porque eu entendia que a gente sempre ouve, né? Não é bom reclamar. Mas não, agora eu entendi. Agora eu entendia que se eu reclamasse ali naquela hora não ia mudar nada. Só eu ia começar a me sentir mal. Só isso. Aí o que eu fiz? Eu não vou reclamar. Obrigado, Deus. É pra chover, chove. Pode chover. Só agradecer até pela tempestade. Tu já leu o livro. Tu viu o mapa onde eu encontrei aquelas pessoas. Guarda, segura. Segura que é maravilhoso. Segura. Poder de não reclamar. Aí é o tal do processo. E aí, beleza. E aí, a partir desse dia eu entendi que a gente não pode reclamar. Porque a gente atrai essas energias. Então a gente vive nesse mundo natural em meio a essas energias. Energia boa, energia ruim. Energia boa, energia ruim. Elas estão passando aqui. Tipo uma nuvem. E tu tá passando no meio. Aí tu vem e dá um tropeção. Arranca a cabeça do teu dedo. Tá a primeira coisa que eu tô vendo na tua cabeça. Puta. Puta, mano. O que que é isso? Tu teve uma ação que virou um pensamento. Ela vai virar um sentimento. Agora. Quando tu começou a reclamar. Porra, porra que eu saí aí tu começou a sentir o quê? Raiva. E tu tem o direito de reclamar porque tu tropeçou. E esse é o pior. Porque como tu tem o direito de reclamar tu endossa a raiva. Porra, eu tenho que sentir a raiva mesmo porque eu tropecei. Aí tu chega numa outra pessoa olha a energia que tu tá emanando. Aí tu chega com uma outra pessoa porra, porque eu reclamei isso, aquilo, isso, aquilo. Tu já tá passando aquilo pra outra pessoa, velho. Eu sei que, por exemplo, besta. Na hora que tu tropeçou o que que a gente tem que fazer? Putz. Ah, caramba. Tá doendo. Pelo menos eu não caí, né? Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Eu não caí, né? Sim. Sabe? E aí aquela coisa aquele endosso da raiva ele vai embora. Tu para e ao invés de tu cultivar a raiva tu vai cultivar outro sentimento que é bom. É a mesma energia que tu gastaria reclamando tu usa pra fazer o negócio acontecer. É, mas tu percebe que alguma coisa te faz querer pensar aquilo? Aham. Isso, são as energias ruins. Bad vibration, sei lá como tu quiser chamar, velho. Entendeu? Eu digo assim, tu pega quando tu entendeu que tu não tinha que reclamar mais aquela energia de querer reclamar ainda tava lá, de eu tô nesse lugar essa energia ainda tava lá e tu canalizou. Ela não vai sair ela tá nesse mundo ela tá nesse universo a gente passa por ela a gente a gente tem a decisão a todo momento de usar a boa ou a ruim.